A CIDADE NO BRASIL A Yara Xixi que toma a balança, o remato forte, fortíssimo, grande golo do Yara Xixi. Grande golo e também o que a gente teria que ser progredido no guarda-feira, do Paulo Santos também, mas é um fortíssimo remato, o Paulo Santos parece surpreendido e parece-me adiantar também no treino. Não temos, de facto, boas recorregações nesta equipa do Spartan, traga o Paulo Santos. Vamos ver, o remato é forte, a bola sub, baixa imediatamente ao chegar à baliza. É, mas deu-se mal e dá dois passos à frente, o campeonato vai ser por aí. O remato fez a diferença, a bola com muita força, está, portanto, a não conseguir defender. Dois-se?